Este é um bom helicóptero. Nós achamos que este helicóptero tem uma boa perspectiva em todo o mercado latino-americano também. Bastante tempo com o Brasil, desde o início dos anos 90. Há alguns contratos, trabalhamos em vários projetos, desde como a defesa antiaérea, portátil, igual como o IBA. Trabalhamos com os helicópteros, helicópteros de transporte. Estamos a fazer os esforços correspondentes nesse sentido. Trabalhamos com os helicópteros combativos. Os outros projetos, estamos prontos e participamos. Já a segunda vez que nós participamos no concurso internacional do avião caça combativo. Infelizmente saímos, nos últimos meses saímos desse concurso, da lista curta do concurso. Estamos prontos também para recuperar o meio do resto, as armas ligeiras, armas anti-tanques, caras de combate, veículos de transporte de combate, extinguar o operador franco, não sei. Qualquer coisa que pode entrecê-la, embora que o Brasil seja bem, bem desenvolvido neste sentido. E tenha a própria indústria desenvolvida, que será as armas ligeiras. Então, nós já saímos, alguns já saímos, este concurso foi embora da lista curta e nós, na realidade isto não ocorreu ainda, não é? Mas se o concurso finesse em resultado algum para alguém nos países, se eles fizeram assim, isso é isso que eu estou sonhando, não é? Infelizmente, estamos prontos para levar a este concurso e participar. É isso que eu queria dizer. Já sabem que o primeiro voo já se foi no mês de janeiro passado e este é o avião caça da nova geração e nós ligamos com este projeto as nossas esperanças para o futuro, tanto para o uso interior no nosso país como para o futuro. Já há outra situação. Se não, se houver a necessidade de voltar outra vez, terceira vez a este concurso, é isso que eu queria dizer que estamos prontos a participar. Até mais, estamos prontos não só a transferir as tecnologias, mas sim a construir juntos o avião caça da quinta geração. De ouvir? Por favor! Vemmo desenhar e fabricar, nem só transferir a tecnologia de montagem das peças sobre a Salendo dos Russos. Mas sim desenhar e fabricar juntos o avião caça da quinta geração. Obrigado.